Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na NBR, a TV do Governo Federal. O Secretário Nacional de Segurança Pública, General Guilherme Teófilo, anunciou agora há pouco aqui no Ministério da Justiça que os homens da Força Nacional vão começar a deixar o estado do Ceará. O Ceará vive uma onda de violência e desde o dia 2 de janeiro, com ataques a ônibus, prédios públicos, prefeituras, carros e comércios. No início do ano, o ministro Sérgio Moro autorizou o envio de homens da Força Nacional e agentes penitenciários federais para reforçar a segurança no estado. São 420 homens em ação. Segundo o Secretário Nacional de Segurança Pública, essa retirada será gradual. Progressivamente nós vamos retirar a Força Nacional do estado do Ceará em torno de um mês, dois meses. Aí a gente vai sentindo, à medida que o tempo vai passando, se os ataques podem retornar ou não. Começa essa semana. A criação da Força Nacional de Segurança Pública foi inspirada no modelo da Organização das Nações Unidas de Intervenção para a Paz. O efetivo é formado por policiais militares, civis, bombeiros militares e também profissionais de perícias dos estados e do Distrito Federal. Ela pode ser empregada em todo o território nacional, mas é necessário a solicitação do governador. Além do Ceará, hoje a Força Nacional atua em Brumadinho com 60 bombeiros especializados e em março, cerca de 200 homens vão reforçar a segurança em Belém do Pará. O general Guilherme Teófilo explicou ainda que o crime organizado precisa ser combatido em todo o país. O crime organizado se espalhou por todo o território brasileiro. Então nós vemos aí de governos passados que foram deixando que isso acontecesse. Então hoje nós temos que ser muito incisivos num patrulhamento nas fronteiras, começar com o tripé da segurança pública, que eu sempre falo, que é uma inspeção melhor em termos de fronteira, portos e aeroportos, investir muito em inteligência policial, inteligência investigativa e usar a tecnologia no que há de mais moderno. Então nós temos uma tecnologia de ponta, que inclusive nesses convênios com Israel nós vamos absorver muita coisa boa que tem em termos dessa tecnologia para que a gente possa fazer um patrulhamento maior em todo o território nacional, inclusive com a criação, se Deus quiser, ainda nesse mandato nosso do presidente Bolsonaro, de uma polícia de fronteira, de uma guarda costeira, porque vocês têm visto grandes apreensões no Porto de Santos, no Porto do Pecém, nos pontos turísticos em torno do litoral. E agora vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. A repórter Luciana Colares de Holanda tem outras informações para a gente desta terça-feira. Olá, Luciana, boa tarde. Olá, Gabriela, boa tarde para você. Boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, onde continua acontecendo mais uma reunião ministerial. Esse é o quinto encontro, ele começou por volta das 9h15 da manhã e é coordenado hoje pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Todos os 22 ministros estão aqui no Palácio do Planalto. Essa reunião ministerial tem acontecido todas as terças-feiras, desde o início do governo. E hoje, além de uma avaliação desses primeiros 30 dias de trabalho, está na pauta a organização administrativa do governo federal. Alguns ajustes na estrutura já podem ser vistos, como, por exemplo, no Ministério da Economia, que é a junção de quatro pastas. Com isso, quase 3 mil cargos foram extintos na esplanada dos ministérios. E essa nova estrutura já está em vigor. Vamos ver na reportagem. O novo Ministério da Economia é uma junção de quatro pastas. Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Indústria, Comércio Exterior e Serviços e Trabalho passaram a formar um único ministério. Com a fusão, 2.987 cargos foram extintos. Entre eles, cargos de direção e assessoramento, funções comissionadas e funções gratificadas. A nova estrutura do Ministério da Economia conta com 3.612 cargos comissionados, sendo que 2.043 só podem ser ocupados por servidores concursados. O primeiro escalão do Ministério é formado por sete secretarias especiais. Entre elas, Receita Federal, Previdência e Trabalho e Desburocratização, Gestão e Governo Digital. A adequação dos espaços físicos já está em processo. Até lá, os servidores permanecem no mesmo local onde já desempenham suas funções. Todos os temas relacionados à economia agora têm um único comando e têm uma estrutura ministerial que facilita a tramitação e a coordenação dessas políticas. Na estrutura vigente até então, muitos assuntos transitavam ao mesmo tempo pelo Ministério da Fazenda, planejamento, indústria e comércio, às vezes trabalho, previdência, dependendo da matéria. E isso requeria um esforço de coordenação maior. Em determinadas situações, você poderia ter posições um tanto divergentes entre um ministério e outro, o que acabava fazendo com que o processo de tomada de decisão se alongasse. Agora, dentro do Ministério da Economia, as equipes estão muito mais próximas, os processos tramitam mais rápido e há um comando único do ministro Paulo Guedes para que a decisão seja tomada de forma mais rápida e eficiente. Olha, enquanto a gente assistia a esta reportagem, a reunião ministerial terminou aqui no Palácio do Planalto, mas não há previsão de nenhuma entrevista com nenhum dos ministros. Eu continuo por aqui e volto a qualquer momento na nossa programação com outras informações. E nós vamos agora direto a São Paulo, onde está o repórter Ricardo Ferraz, com mais informações sobre a saúde do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ricardo, boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. O presidente Jair Bolsonaro segue em um quarto privativo na UTI, aqui do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista, em regime semi-intensivo. O que isso significa? Que ele continua sendo monitorado pela equipe médica e também por aparelhos, porém, já não são mais necessários todos os cuidados que foram tomados no pós-operatório. De acordo com informações passadas pela presidência da República, o presidente está estável, sem febre, sem intercorrência e em plena evolução. Ele permanece com um dreno na região do abdômen, principalmente no local onde estava acoplada a bolsa de colostomia. Ele também segue com uma sonda nasogástrica que acessa o estômago e retira alguns líquidos para evitar náuseas. O presidente recebe um tratamento com antibióticos de amplo espectro para impedir infecções. E por conta deste tratamento que foi iniciado ontem e deve durar cerca de uma semana, a alta que estava prevista para amanhã foi adiada para, pelo menos, até a próxima segunda-feira. As atividades do intestino do presidente estão sendo, aos poucos, retomadas. Nas redes sociais, Jair Bolsonaro publicou agora há pouco uma mensagem. Disse o presidente, meu estado de saúde neste momento encontra-se em plena evolução e estou feliz em compartilhar este sentimento com todos, um dia de cada vez. Uma excelente terça-feira a todos. Tem também uma figurinha da bandeira do Brasil e um sinal de positivo. Por ordens médicas, as visitas estão restritas e não há, na agenda presidencial até agora, nenhum compromisso oficial previsto para o dia de hoje. Continuem a acompanhar a programação da NBR, a TV do Governo Federal.